Fala galerinha, belezinha com vocês? Augusto Culinário para mais um vídeo. E sabe, se você me perguntasse Augusto, com quanto dinheiro eu tenho que iniciar nas apostas esportivas? Qual que deve ser minha banca inicial para eu começar nos investimentos esportivos? Eu diria para você, se você está me fazendo essa pergunta, muito provavelmente você está com o pensamento errado sobre os investimentos esportivos. Depois da vinheta, eu vou te explicar melhor sobre isso. Então pessoal, estamos de volta. Explicando para vocês, por que você já provavelmente está com o pensamento errado? Quando as pessoas perguntam isso, quanto eu devo começar, elas estão com aquela visão, quanto eu tenho que ter dinheiro de banca para poder fazer crescer de forma que, sei lá, em seis meses eu já esteja ganhando os dois mil por mês que eu estava querendo. ou mil reais por mês, tranquilo ali, entende? Geralmente essa pergunta vem com esse pensamento. Se não for o seu caso, não se preocupe. Mas muitas vezes as pessoas vêm com esse pensamento. E ao pensar nas apostas esportivas, pessoal, nós estamos falando de investimento, não tem como você pensar em investimento. Primeiro você pode pensar de renda fixa, entende? Ah não, quero ganhar mil por mês aqui nas apostas esportivas, estou tranquilo. Cara, se você for bom, se você for consistente, e você for investidor, mês a mês você vai estar ganhando dinheiro, esse dinheiro você vai estar reinvestindo parte dele, e sua banca vai estar crescendo constantemente, ela nunca vai parar de crescer, entende? E se ela nunca vai parar de crescer, você nunca vai ganhar só mil reais por mês. Você vai ganhar mil, depois mil e quinhentos, depois dois mil, três mil, cinco mil. Ao passar dos anos você vai estar ganhando mais, entende? Mantendo a consistência. Então sim, nas apostas esportivas não existe isso. Ah, eu quero ganhar isso, eu estou tranquilo. Quero em um mês estar vivendo disso e estar bacana. Então não é por aí, tá bom? Muitas pessoas vão dizer para vocês então, ah, então o que eu tenho que pensar sobre minha banca inicial? Eles vão dizer para você, ah, você tem que pensar o quanto que você quer ganhar e em quanto tempo, certo? E aí existem dois grandes erros, né, quando você pensa assim. Eu vou explicar por quê, pessoal. Em primeiro lugar, quanto você quer ganhar, certo? Se você está pensando isso, é o que eu falei agora, você está pensando no dinheiro, sabe? Você entrou nas apostas esportivas, caraca, eu quero viver nas apostas esportivas, eu quero ganhar dinheiro aqui, e você está pensando que o dinheiro é o seu maior propósito, nas apostas esportivas, é enriquecer, ficar rico, certo? Só que isso não se sustenta, pessoal. Quando você coloca um propósito na sua vida, o dinheiro não se sustenta por si só, porque se você não consegue atingir o dinheiro, você se frustra, entendeu? E aí você desiste, você larga tudo, você não vai durar muito tempo. Se você quer viver das apostas esportivas, tornar ela uma da sua principal renda, ou uma renda extra, né, mas durante a sua vida, você tem que pensar em três coisas aqui, pessoal. O quanto você se sentirá realizado trabalhando com as apostas esportivas. E aqui não é, abriu parênteses, né, ah, vou trabalhar com futebol, se tinha um futebol e ganha dinheiro, mas vou estar 100% realizado. Não, é você ter que estudar jogos, estudar mercado, passar tempo aprimorando o método, desenvolvendo o método, entendeu, buscando valor, é tudo isso. Então, todo esse processo, vai se sentir realizado, é algo que você gostaria, essa realização vai te fazer chegar longe. Segundo ponto, o quanto você está disposto a estudar, a estudar e aprimorar cada vez mais nesse conhecimento, o seu conhecimento, porque o conhecimento não para, certo? E terceiro, o quanto você está disposto a se dedicar, se dedicar horas do seu dia, as madrugadas, seja o que for que seja necessário para você cumprir isso. Então, esses três pontos vão te levar a ganhar dinheiro, entende? E aí, você não precisa pensar, eu quero ter tanto de banco e tanto tempo, certo? E se você pensa, em quanto tempo eu quero ter esse dinheiro? Você está indo contra, pessoal, um dos pilares dos investimentos, de modo geral, inclusive das apostas esportivas, que é o longo prazo, certo? Você pensar assim, ah, eu quero ter X de banca em três meses, ou quero dobrar minha banca nos próximos dois meses, cara, você está indo num caminho muito perigoso. Por quê? Quando você faz isso, você coloca, por exemplo, eu tenho R$100 de banca, ah, não, eu quero dobrar minha banca no primeiro mês, certo? Até o final do ano, eu vou ter pelo menos R$500 de banca, já vou começar a tirar um dinheiro bacana disso. Você traça uma meta nisso na sua banca, só que aí no primeiro mês, você, ao invés de estar ganhando, você começa a perder. Ou você tem um dia muito ruim. Aí o que acontece? No dia seguinte, você vai tentar recuperar aquilo para bater a sua meta, porque senão não vai dar. E aí você começa a simbolar em vários fatores aí que são errados nas apostas esportivas. Vai descumprir gestão de banca e diversos outros fatores aí, tá bom? Tá bom, Augusto. Então, como que eu deveria fazer para iniciar minha banca? Para iniciar? Com quanto que eu deveria ter nesse início? Então, vamos lá. Primeiro, você tem que pensar o seguinte, tá? As apostas esportivas são um investimento. Então, você tem que mudar muitos hábitos na sua vida, certo? E um deles é aprender a investir. Como? Que é o segundo ponto. Você vai separar 10% do seu dinheiro, do seu salário, que você ganha mensalmente, para investimentos. 10% do seu salário para investimentos, certo? E aí você vai começar a construir. Ah, então quer dizer que todo mês eu vou pegar 10% do meu salário, vou colocar na minha banca de apostas e vou usar para apostar? Não, calma aí. 10% todo mês você vai separar para investimento. Seja simplesmente colocar em uma poupança, certo? Ou investir em alguma outra coisa que você conheça. Por que ainda não na sua banca? Vamos lá. Você contrataria o seu amigo que acabou de começar nos investimentos de Bolsa de Valores, trabalha com Bolsa de Valores, só que ele trabalha com aplicações de alto risco. Ele falaria isso para você, me dá o dinheiro aí que eu vou investir aqui. É de alto risco, mas se ganhar você vai ganhar muito. Você faria isso, entende? Provavelmente não. Cara, o cara está começando, não tem números, cadê seus resultados? Então, por que você investiria em você? Sendo que você também não tem números, você também acabou de começar, você ainda não tem experiência, você vai perder seu dinheiro. Então, cuide do seu dinheiro da mesma forma. Então, o que você faz? Separa esse dinheiro para investimento, para mudar seu hábito, mudar sua mentalidade de investidor. Ó, todo mês eu vou investir tantos por cento. E você vai separar esse dinheiro, fazendo essas economias. Já vai parar de ser gastão, vai começar a controlar melhor o seu dinheiro. Pega o primeiro mês e coloca na sua banca. Esse 10% pode ser 50 reais, 100 reais, quanto que ele será? Beleza, vamos supor que ele foi 100 reais. Bacana, trabalhe com esses 100 reais. estude e pratique. Tudo bem, eu falo muito de estudo aqui, mas não é só estudo, pessoal, é prática também. E prática requer tempo para você ter experiência, que é o terceiro ponto. Experiência. Então, pega esse dinheiro e vai praticando. Todo mês você investe, separa seu dinheiro do investimento, mas deixa sua banca lá com aquela porcentagem. Quebrou aqueles 100 reais, pega mais 100, coloca lá, continua praticando, certo? Você está com seu dinheiro separado para investimento, mas você está ali treinando com aquela banca pequena, entendeu? E vai treinando. Você pode quebrar ela várias vezes, ou você pode não quebrar também, você vai aprendendo, vai estudando. E com o passar do tempo você vai entendendo, cara, agora eu estou com um método bacana, estou com uma consistência legal, passou já algum tempo que eu já estou nisso. Aquele dia que você separou, você vai pegando ele aos poucos fazendo as apostas na sua banca. E aí você vai começar a crescer. Você vai ter, cara, fazendo desse jeito, você vai ter trabalhado o seu mindset praticando com aquela banca, trabalhado todos os seus conhecimentos teóricos, certo? Com aquela banca que você fez. E vai ter um pouco de casca, de tempo, de mercado. Vai entender um pouco o mercado. Quando você começar a aumentar aquele dinheiro ali com o dinheiro que você já separou, que aí é outro ponto legal, que você vai ter um pensamento de investidor, está separando dinheiro, está mudando uma filosofia, está treinando um mindset, está mudando postura. Cara, tudo isso vai agregar. E aí no final das contas você vai ter uma banca crescendo com aportes e além dos seus rendimentos da própria aposta, que você já com o tempo já vai ter uma consistência legal. Entende? E aí você vai crescendo. Cara, pronto. Agora você só continua a seguir caminho. Entende? Você já vai ter iniciado com uma banca pequena, não vai ter problema nenhum. Você vai ter treinado e vai ter um... E vai estar no caminho, cara. No caminho certo. E daí é só sucesso. Mas por que isso? Porque você preparou todo um terreno, toda uma base para isso. Pessoal, ganhar dinheiro, muita gente ganha. Muita gente ganha dinheiro. E perde depois, mas muita gente ganha. Agora, mudar qualidade de vida, mudar de vida, são para poucos. Então, aproveita essa oportunidade que você está querendo é algo diferente, está querendo ver das apostas esportivas e mude de vida mesmo. E não queira, não só, ah, quero ganhar grana de uma vez e estou realizado. Não, muda de vida. Porque você pode ganhar 10 mil hoje e gastar os 10 mil amanhã. Entende? Ou você pode mudar de vida, cara, e ter um outro caminho, um outro futuro para você. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês, então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu, deixa o seu like aí, compartilha com seus amigos aí, divulga esse conteúdo, comenta aí para a gente, vamos trocar uma ideia, beleza? Um forte abraço para todos vocês, juízo, consciência e até a próxima. Valeu!